Taca porra no meio do mundo O combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber no gargalo pro boidão ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber no gargalo pro boidão ficar em pé Se tem bolão, tô no meio, vaqueirada tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desmanteiro Se tem forró, tô no meio, se é vaqueirada eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desmanteiro Ai, já falei, vou repetir no Maranhão, tem que tocar isso aqui, ó Fabiano Ivana Ai Vai descendo, vai trabalhando, minha vaqueira vai no Brasil Respeita, meu filho Cavalo selado, luva espora, balança curral, minha vez, é agora Bora a batisteira, me entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver, vou deitado Cavalo selado, luva espora, balança curral, minha vez, é agora Bora a batisteira, me entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver, vou deitado O combustível do vaqueiro, é um litro de ver, tem que beber no gargalo pro boidão ficar em pé Se tem bolão todo meio, vá quem já dando no meio, dançando com as vaqueirinha no meio, no desmanteiro Se tem forró todo meio, se é vaqueirinha eu tô no meio, dançando com as vaqueirinha no meio, no desmanteiro Ai, já falei, vou repetindo, para aí eu tenho que tocar isso aqui, ó Fabiana Ivana Isso aqui é mais uma música nova, Fabiana Ivana Taca, forró do meio do mundo Ela diz, Fodmobis, Fodmobis Tô morando em Nova Iorque Deixei o norte, eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor DJ Mark Nogas Cama pra cima Joel Sacroacão do Fé Fernando Calcão Só toca nóis, só toca nóis Só família de banda Eu tô morando em Nova Iorque Eu tô morando em Nova Iorque Deixei o norte, eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar E o quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor Lançamento Busca nóis É como eu sempre falo Saca porra do meio do mundo Paredão M&M Bora Maurício Tô morando em Nova Iorque Deixei o norte, eu vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar E o quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor Ela diz, Fodmobis, Fodmobis I love amor Falei, Faledão do Garcia O João Ao Rio Em nome de Rop Sucedeu Maior divulgador de família Ele manda bonito e bravo Alô galera dos Paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Vai, menino Isso aqui é a Fabiane Manda música nova, hein É como eu sempre falo Taca porra do meio do mundo Vasga Aumenta o som do Paredão Fabiane, bora DJ Souza é o nome do DJ William X, DJ Milha Bora ver na MP3 Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com 300 conto faço esse ribulice Só com 300 conto eu já dou o sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com 300 conto eu faço ribulice Só com 300 conto eu já dou o sumiço É quenga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto faço o cabaré do grande É quenga, é quenga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto faço o cabaré do grande É quenga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto faço o irmão pelo grande Sucesso novo Fabiane, irmão Paredão, cavalcante, DJ Jamilson Só toca nós, só toca nós, só toca nós Vai, Maqui Lucas Bora mais, eu bora mais, eu DJ Lucas Eu com 300 conto o irmão pelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaqueirada, tá perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com 300 conto o irmão pelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra vaqueirada, tá perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com 300 conto faço esse ribulice Só com 300 conto eu já dou o sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com 300 conto eu já dou o sumiço Só com 300 conto faço esse ribulice É quenga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto faço um desmantero grande É quenga, é puta revoada a todo instante Eu com 300 conto faço um desmantero grande Eu com 300 conto, ai meu Deus Hoje tem, hoje tem piseiro Hoje eu vou me dar bem Hoje tem, hoje tem Ruiz, mulher bonita e no bolso nota de 100 Olha que é final de semana, hoje eu vou pra zoeira Vou pra bagaceira Vou pra bagaceira e vou curtir com o meu paredão Vou mandar mensagem no Face, no WhatsApp Pra galera do posto dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o isso do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, cercado de menina Bebo rico e travado e dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Hoje tem, hoje tem Ruiz, mulher bonita e no bolso nota de 100 Hoje tem, hoje tem Hoje tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Hoje tem, hoje tem Ruiz, mulher bonita e no bolso nota de 100 Bora, Cláudio Barroso! Cláudio Barroso! Cláudio Barroso! Olha que é final de semana, hoje eu vou pra zoeira Vou pra bagaceira e vou curtir com o meu paredão Vou mandar mensagem no Face, no WhatsApp Pra galera do posto dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o isso do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, cercado de menina Bebo rico e travado e dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem Hoje tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Hoje tem, hoje tem Ruiz, mulher bonita e no bolso nota de 100 Hoje tem, hoje tem Hoje tem piseiro, hoje eu vou me dar bem Hoje tem, hoje tem Ruiz, mulher bonita e no bolso nota de 100 Isso aqui é mais um sucesso novo Família e Mano, toca aí ninguém solta Nenê MP3, Jemília, homem Ruiz, amigas, tamo junto Bora meu querido Ai, sucesso não! Saquei a família de banda Barajú e Nortel Fortaleza Lembra do tempo que andava de gozinha, pai? Agora o homem traia de corola Lasca, forró, do meio do mundo Fabiano e banda Bora doidão, freita! É final de semana, eu caio na gandaia Eu ligo o som do meu gozinha, saio com a minha namorada No final de semana, eu caio na gandaia Eu ligo o som do meu gozinha, saio com a minha namorada Aonde eu chego já conhece os comentários Chegou o pegador e com a gatinha do lado É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria Eu pego as piriguetes, só roubo no outro dia É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria Só podia ser Fabiano e banda Mas oi que bonitinho bravo, carinho foi baixo Bora mais eu, bora mais eu Vai meu baranhão DJ Jamilson Fernando Falcão É final de semana, eu caio na gandaia Eu ligo o som do meu gozinha, saio com a minha namorada É final de semana, eu caio na gandaia Eu ligo o som do meu gozinha, saio com a minha namorada Aonde eu chego já começa os comentários Chegou o pegador com a gatinha do lado Aonde eu chego já começa os comentários Chegou o pegador com a gatinha do lado É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria Eu pego as piriguetes, só roubo no outro dia É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria Que eu pego as piriguetes, só roubo no outro dia É no golzinho da putaria Eu pego as galeguetes, só roubo no outro dia É no golzinho, é no golzinho, é no golzinho da putaria Pega as piriguetes, só roubo no outro dia É no golzinho da putaria É no golzinho da putaria Pega as piriguetes, só roubo no outro dia Taca! Taca! Forró no meio do muro! Deixa o resto comigo, deixa o resto comigo! Tá ali, Flaviano, bora! Varedão! Evolução! Varedão Caíque Absolutor! E essa vai pra rapaziada que gosta de fazer amor no mato Eu já fiz demais Prepara a putaria, prepara a putaria Que isso é fabiana e banda Eu vendi o meu carro, o meu motel disfarçado A moda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Rasca! 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 Porra! No meio do mundo! Olha que eu vendi o meu carro, meu motel disfarçado A moda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Encontra uma boitinha e a mulher tu vai entrando Que eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega, pega minha camisa pra forrar o cão Não tem cama box, cuidado com o formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja relata Só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Transando Isso aqui é sucesso novo, é pra mim animando É como eu sempre falo Taca forró no meio do mundo! Alô Domingas, Margarida, alô Wesley Estourou, estourou, estourou Estourou Respeito o repertório do menino E dá-lhe o rei dos paredão Chama, chama Olha que eu vendi o meu carro, o meu motel desfazado Amor da agora é fazer amor no marco Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Vamos, vamos lá pro 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 motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, a força é pra tu, vai! Festa no interior Eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Encontro uma moitinha, a mulher tu vai entrando Eu vou observar se não tem ninguém olhando Vou pegar minha camisa pra forrar o chão Não tem cama bobs, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja relada Só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a noite é se balançar, tem gente dentro de cara Dinvugador, bebendo em P3, bora, rock sucedeu Essa é pra trair todos os pendrive do Brasil Quem manda é nós, quem manda é nós, quem manda é nós, quem manda é nós Idade, Fabiano e banda, o rei dos paredão Sucesso novo, Fabiano e banda Paredão, explosão Paredão, estressado Morar mais eu, morar mais eu Comence por, ab momento Associação Ai associação Esa Associação Pente